O Poetas Flá brincou com a possibilidade da contratação do Carlinhos, que o Flamengo, está sendo especulado que o Flamengo estaria avaliando a contratação do atacante Carlinhos do Novo Iguaçu, torcedor falando aí que quer o Vasco, que é o Vasco, o Vasco, o Carlinhos do Novo Iguaçu, o atacante que perdeu alguns gols ontem e acabou irritando a torcida, não do Novo Iguaçu, mas a do Flamengo, porque com a possibilidade do Flamengo contratar o Carlinhos, está avaliando o Carlinhos, os torcedores do Flamengo começaram a chamar o Carlinhos de Enervalência, o Poetas Flá, o pessoal lá no Twitter, e viralizou, todo mundo chamando ele do Enervalência da Baixada. É mesmo, Alê, é o Enervalência da Baixada? Bom dia, Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro, bom dia a todos aqui do chat, sejam todos bem-vindos, muito bacana essa parceria aqui, o Gabriel me falou, Alê, vamos fazer uma live agora, eu falei já, é sempre um prazer imenso. Gabriel, conta o Carlinhos aí, conta essa brincadeira, cara, no último minuto de jogo, já quase nos acréscimos, o Carlinhos numa jogada linda, cara, parecia a laranja mecânica, o carrossel holandês, meu amigo, aquele time de laranja jogando, e o Vasquinho no meio da roda, de novo, porque no primeiro turno, na Taça Guanabara, o Novo Iguaçu venceu o Vasco, inclusive foi quem fez o gol contra o Flamengo, não era o time do Tite, esse time aí praticamente invasável, vamos dizer assim, mas claro que é uma brincadeira, é esporte, uma hora ou outra o gol vai sair, é natural, está ali para jogar, vai tomar gol, mas a gente conta sim. Ah, Gabriel, rapidinho, falaram muito da Taça Guanabara, que não valia nada, e já que você fez esse recorte aí, de uma possível final, graças à Taça Guanabara, agora o Fluminense tem que fazer três, só dois não resolve, então, quando falaram que a Guanabara não valia nada, meu amigo, quero ver fazer três agora no time do Tite, calma, Ale, calma, no ano passado, foi diferente. Foi o time do Vitor Pereira, não é aquele mesmo. Exatamente, exatamente, foi o time do Vitor Pereira, mas o Carlinhos é um bom jogador, tem recurso, Gabriel, tem recurso, não é à toa que é artilheiro, claro, seria uma contratação, uma oportunidade de mercado, não é aquele jogador que chega para mudar o patamar do Flamengo, mas mudaria o patamar do Carlinhos, teria uma oportunidade, e com certeza, o cara sai do Nova Iguaçu, vai para o Flamengo, vê uma possibilidade, de repente, de mudar a vida, mudar a família, e poderia ser, sim, um bom negócio, para ambas as partes, desde que fosse, por exemplo, um contrato por empréstimo, com possibilidade de compra, um ano depois, enfim, mas ainda vai render, essa semifinal, entre Vasco e Nova Iguaçu. Pois é, e Alê, muita gente aí, vindo me falar, eu queria que você avaliasse, o Carlinhos rapidamente, e o time do Nova Iguaçu, que você achou, e se o Carlinhos é esse bagre todo, que estão falando, que parece o Enem Valência, eu acho, eu acho que é um bom jogador, cara, é jogador de elenco, jogador de grupo. É, o Nova Iguaçu, Gabriel, ele fez um excelente, uma excelente campanha, né, na Taça Guanabara, não só na Taça Guanabara, mas na Copa do Brasil, né, um recorde, 8 a 0, no, se eu não me engano, foi Itumbiara, um time lá da Bahia, é, Alê, mas Itumbiara não é referência, mas o Nova Iguaçu, até ontem, também não era, é um time que joga fácil, joga para frente, joga bonito, né, não chegou por acaso, tem o artilheiro Carlinhos, claro, gente, é, não é um jogador que está naquele perfil que o Flamengo, é, é, ataca, né, para suas contratações, mas o Flamengo tem que olhar por perto também, é importante, de repente, está ali do lado uma oportunidade, aquilo que eu falei, se vier, sem, sem possibilidade de nenhum tipo de, de, perder, né, Gabriel, por empréstimo, por exemplo, qual o problema? É o artilheiro, é um cara que sabe fazer gol, né, e a gente sabe, o Gabi não está conseguindo, é, nem entrar em campo hoje em dia, o Pedro pode sim, ir para a Copa América, a gente precisa de um jogador ali, para não ter que ficar improvisando o Bruno Henrique de centroavante, agora, claro, não é aquele jogador que vai chegar, e vai mudar o, o patamar do Flamengo, mas também não é esse bagre todo, não, sabe fazer gol, tanto que esse que ele perdeu no último minuto, foi tentar uma cavadinha, só tenta quem tem recurso, ele poderia ter feito esse gol, sim, né, e o Novo Iguaçu, com certeza, Gabriel, vai dar muito trabalho para o Vasco, né, eu sei que está dividido aí, muita gente quer enfrentar o Novo Iguaçu, outros preferem o Vasco para gritar, lá é vice de novo, tem, tem de tudo aqui no nosso chat, mas, quem vier aí, com certeza, o Flamengo tem que levar com muita seriedade, inclusive, se for o Novo Iguaçu, que hoje joga um futebol melhor do que o do Vasco da Gama. Olha, então, depois da vitória do Flamengo, surgiram esses rumores aí do John Arias no Flamengo, o Fluminense tem apenas 50% dos direitos econômicos do atleta, e esse boato ganhou força nas redes sociais, empolgou os torcedores do Flamengo, e desesperou os do Fluminense, o jogador que é um velocista, é muito bom de bola, e teria espaço no Flamengo, também não sei, teria que brigar com posição, o Flamengo hoje, todo mundo jogando muito bem, a reportagem do Bola VIP, apurou que mesmo com metade do percentual do colombiano, o tripulou tenha a decisão de dizer sim ou não, para eventuais propostas. Chegou uma do Zenit recentemente, e ela foi negada. Os russos estavam dispostos a comprar o atacante, por cerca de 12 milhões de euros, 65 milhões de reais, mas a direção do Fluminense não quis nem ouvir direito, e recusou prontamente os valores. Mesmo que o Flamengo tente, chegando a oferecer um salário acima da média, para áreas, o jogador não poderia simplesmente optar por uma saída, a oferta precisa ser boa para todos os lados, ou seja, não só para quem detém os outros 50% do áreas, o Fluminense tem a palavra final. E aí, eu óbvio, fui falar com a pessoa da diretoria do Flamengo, só li aqui o superchat, só 109, vamos comprar o crediano Fla. Concordo, concordo. só que aí, eu fiz uma brincadeira com o Carlos Daniel lá no Instagram, eu mandei para ele uma mensagem, vou até colocar, vou reagir aqui ao vivo no YouTube ao vídeo dele no Reus, do Carlos Daniel, quem não segue ainda, fala de todos os times, é tricolor, mas fala de todos os times o Carlos Daniel, Carlos com U, Daniel com U, ele postou isso sobre o Fluminense, perdeu áreas para o Flamengo, e aí eu mandei para ele, pô, eu perguntei para ele, por que ele comentou vergonha no meu post, com relação ao Fluminense não ter dado um chute no gol do Flamengo no jogo todo, ele falou, vergonha ao Fluminense passar o jogo todo sem dar um chute no gol, ele concordou com a gente, olha só, realista, Flamengo mereceu ganhar, sobre o vídeo do áreas que eu fiz, eu já sabia que não tinha nada de mais, inclusive falo isso, foi só resenha, vamos ver o que ele fala aqui no vídeo dele, e aí a gente pode estar opinando e passando a informação, que uma fonte ligada à diretoria do Flamengo nos passou, tá, olha só, cadê o vídeo do áreas, ele postou ainda agora, vou achar aqui para vocês, rapaz, que loucura, será que ele apagou? será que ele apagou? Acho que ele apagou, hein? O pessoal devia estar, o pessoal devia estar reclamando, ele falou, não, eu acho que ele apagou, Alian, eu acho que ele apagou, não deve ter dado muita repercussão positiva lá, o pessoal ficou irritado, é, acontece, né, a pressão às vezes é grande, a história do John Arias aqui, bem, eu não achei, se ele não apagou, não, não tem, vamos lá, então eu falo para a galera, olha, eu conversei com uma fonte ligada à diretoria do Flamengo, que me garantiu, tá, que o, que o Flamengo em momento algum nem cogitou o nome do John Arias, que o Flamengo em momento algum nem, nem passa pela cabeça do Flamengo tentar comprar o John Arias, aí eu falei assim, pô, mas não é um nome interessante? Você não tem noção do que que falaram para mim, cara. O que falaram, Gabriel Reis? É interessante quando o Fluminense vender lá para fora. De novo, né, e você lá no debate com o Tricolor, você falou isso. Como assim? Vocês querem que o Fluminense venda o jogador para ficar mais fraco? Não, você não entendeu, paparazzo. Para a gente não é interessante negociar com o Fluminense, é interessante quando eles negociam com o exterior. Aí eu brinquei, por que negociam barato? Aí ele riu, é uma fonte ligada à diretoria. Ele riu, eu falei assim, pô, os caras não sabem, não sabem, aí eu ainda cheguei, os caras não sabem vender jogador, vendem barato. Aí ele falou, fazer o que, ninguém negocia jogador como o Flamengo. Aí ele assumiu o que o Fluminense vende jogador barato. Aí eu falei assim, então você está dizendo que você torce para eles venderem barato, porque aí depois o Flamengo vai lá, bota três milhõezinhos a mais e traz de volta. Ele falou, nada mais acrescentar. É, aí a análise... Eles ficam loucos, eles ficam loucos, o Flamengo quer todo jogador que sai do Fluminense, mas o Flamengo faz o certo, esperou o Fluminense mandar o Pedro para lá, trouxe o Gerson, Ayrton Lucas, o Flamengo está certo. Você foi muito feliz naquele bate-papo, amistoso, vamos dizer assim, de Fla-Flu, que você participou do canal daquele rapaz, né, tricolou, você falou exatamente isso. Ele falou, por que que vocês querem os jogadores nossos ou da base? Aí você falou exatamente isso. Fluminense não manda os caras, os caras não têm o mesmo rendimento, não vai pelo mesmo valor, o Flamengo vai, vê uma oportunidade, compra e se torna com visibilidade no Flamengo. Achou! Achei, olha só, a torcida do Flamengo ficou animada com o John Mayers, exatamente isso, o ídolo da torcida do Fluminense, o cara que deu praticamente a recompa, que fez os dois gols do título da recompa em cima da LVU, acendou assunto nesse momento da torcida do Flamengo. E o motivo é esse aqui que você está vendo. O John Mayers, depois do clássico, seguiu o Ayrton Lucas, ex-jogador do Fluminense, que agora está jogando no Flamengo. A torcida ficou animada, dizendo que o John Mayers estava seguindo os jogadores do Flamengo, de repente estava querendo mudar de time. Mas, amigos, eu acho muito difícil isso acontecer. Eu acredito que o John Mayers tenha seguido o Ayrton Lucas, sei lá, porque conversou com ele sobre alguma coisa, viraram amigos. Frequendo da mesma igreja, de repente. Isso, isso. E se seguiu o Ayrton Lucas, ele tem que ser um tiro. Eu te pergunto, você aí, fã de esporte, torcedor do Fluminense, torcedor do Flamengo, por que o John Mayers seguiu o Ayrton Lucas, jogador? Ah, pelo amor de Deus, né? Ficaram amigos, frequentam a mesma igreja. Pô. Problema nenhum. Não é só seguir, tem coisa aí. Ah, cara, aí eu vejo diferente, eu acho que, eu acho que, não tem nada a ver. Quem inventou isso aí, Gabriel? Não faz sentido nenhum. John Ares é um jogador que o Fluminense conta com ele, a multa é alta, não tem cabimento nenhum, é mais um nome sendo ventilado, aqui a gente tem que ter o compromisso com a verdade, somos jornalistas, o canal Paparazzo sobre o negro tem credibilidade, não é porque está sendo ventilado. Não, o cara já falou, esse ponto de ligada da diretoria já falou, que só interessa a partir do momento que o Fluminense vender. É, não vai ver, o John Ares, então, o torcedor cria uma expectativa, e a gente tem que realmente ser sincero aqui e dizer, não há mínima possibilidade não, pessoal, isso aí... Mas você concorda com esse dirigente que fala que é mais fácil comprar depois que eles vendem? Concordo, concordo, tanto que a história diz isso. O Fluminense eles vão querer 15 milhões de euros. Claro, daqui a pouco vende para fora, o cara pode não se adaptar, como foi questão de vários outros desses, o Flamengo vai e traz o jogador, caso interesse também. Hoje o Flamengo está muito, claro, o John Ares hoje é um dos principais jogadores do futebol brasileiro, não tenha dúvida nenhuma, mas hoje o Flamengo naquele setor está muito bem composto, não só naquele setor e em outros, eu acho que as carências, as deficiências que nós temos hoje, inclusive aparece pouco, porque o time vem jogando muito bem, mas ainda temos, está mais ali para aquela lateral, mesmo o Varela jogando muito bem. O pessoal está falando que saiu aí, deve ter saído no jornal O Globo, o pessoal está falando que saiu no Coluna também, Flamengo, Caixa, Reunião, tá? Ah, do estádio? Flamengo, há 17 minutos, S1 Live, S1 Live, tá? O primeiro que apareceu para mim aqui foi da S1 Live, tá? É, Rodolfo Lantin, em reunião com o presidente da Caixa, Carlos Vieira. Flamengo se reúne com o presidente da Caixa e apresenta projeto de estádio próprio, tá? Então, a notícia, o Globo, tá vendo? Falei, essas notícias só saem no Globo, o jornal O Globo, o pessoal sempre passa lá para o Lauro Jardim, para o Anselmo Góes, essas notícias sempre só vazam para essas colunas do jornal O Globo, é normal isso já, tá? Quando falou a notícia, eu falei, deve ser o Globo, né? O Flamengo apresentou na manhã, no último sábado, na Gávea, o projeto para a construção do seu estádio ao presidente da Caixa, Carlos Vieira. A reunião, porém, foi apenas um contapé para o negócio e o rubro negro ainda precisa fazer uma oferta de compra do terreno para avançar. Então, eles cobravam que o Flamengo tinha que apresentar o projeto do estádio. Então, o Flamengo já apresentou. Olha que legal. Eles cobravam, né? Eu vou fazer um corte e vou soltar daqui a pouco sobre isso também, soltar lá no Canal 2, sobre essa questão do estádio, importante para a galera ficar sabendo. Então, o Flamengo já se reuniu e fez aí... Lembra aquela questão que eu falei que era importante, que a Caixa queria um projeto? O Flamengo fez o projeto, reuniu e apresentou o projeto. De acordo com o Globo, a reunião entre Carlos Vieira, presidente da Caixa, Rodolfo Landim e mandatário Flamengo ocorreu na manhã de sábado, dia da semifinal contra o Fluminense na Gávea. Realmente, tem foto do Rodolfo Landim com o Cacau Cota e com seus apoiadores no Vamo ali, no restaurante que abriu ali na Gávea. Eu vi essa foto e até comentei. Teve reunião lá na Gávea, antes do jogo. O Landim estava lá realmente, pela manhã, no sábado. Então, antes o dirigente só havia encontrado com o vice-presidente do banco, Sérgio Bini. O projeto do Flamengo prevê a construção do estádio próprio na região do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro. O terreno é avaliado atualmente em 250 milhões e é da propriedade de um fundo de investimentos da Caixa. Conforme mencionado, a reunião foi apenas um pontapé inicial para o desenrolar do negócio. e o Flamengo possivelmente deverá apresentar em breve uma proposta de compra do terreno. O molde provavelmente envolverá uma PPP, parceria público-privada, entre o rubro negro e a Caixa Econômica Federal. É isso, o Flamengo cada vez mais perto de ter o seu estádio próprio já apresentando o projeto inclusive para a Caixa Econômica Federal. Está confiante na construção do estádio nos próximos anos, Alê? Olha, Gabriel, você me conhece, sabe que eu sempre fui muito suspeito com relação a isso porque eu sempre achava que era cortina de fumaça, que era isso, que era aquilo, que iludia a gente. Sempre que tinha oportunidade vinha esse papo de estádio porque é uma coisa que ainda falta. Não vou nem dizer que falta. Todos os estádios do país são do Flamengo, o Flamengo enche todas as casas, inclusive lá nos Estados Unidos, então do mundo também. Mas claro que o Flamengo passou da hora já de ter o seu estádio e agora realmente confirmado. O Landim se reuniu com o Carlos Vieira, que é o presidente da Caixa Econômica e que inclusive está aqui, que foi detalhado que como o Gabriel muito bem disse, faltava apresentar o projeto e agora o projeto foi apresentado. Ano de eleição, o time jogando uma barbaridade, se Deus quiser, vai continuar jogando e conquistando o título esse ano. Gabriel, agora parece que o cenário começa realmente a parecer mais verdadeiro ou mais próximo. Claro que ainda são muitos anos, é um projeto muito longo, isso não se faz do dia para a noite, mas parece que agora as coisas começam a acontecer de verdade. Seria muito interessante até ali. E pelo visto vai ser ali mesmo, no gasômetro, uma localização excelente, está perto da rodoviária Novo Rio, para quem vem de Niterói é bom, para quem está na zona sul é bom, acesso bacana ali. Cara, interessantíssimo, gostaria muito que o Flamengo tivesse aí o seu estádio.